Olha, depois do vereador preso em Itajaí, agora um secretário municipal do sul do estado foi afastado do cargo por suspeita de peculato e falsidade ideológica. O Juno César está de volta. Esse afastamento foi a partir de um pedido do Ministério Público de Santa Catarina, é isso, Juno? Exatamente, Marta. Na verdade, o Ministério Público pediu, a justiça acatou um secretário do município de Braço do Norte, aqui no sul do estado de Santa Catarina. Segundo informações do GAECO, divulgadas pelo Ministério Público de Santa Catarina, o GAECO conseguiu investigar e coletar informações que dão conta de que esse secretário municipal foi várias vezes embora para a casa dele, utilizando o carro da prefeitura, que deveria ser utilizado apenas em serviço, e também foi visto em supermercados, atuando, utilizando o carro da prefeitura para fazer voltas particulares, inclusive, em supermercado. Isso é crime, não poderia acontecer. Além desta situação de ele estar utilizando o carro da prefeitura para coisas particulares, para voltas particulares, ele teria também adquirido, comprado alguns pneus em nome da prefeitura e colocado em outros órgãos, o que não pode acontecer, já que se você adquirir um produto via prefeitura, esse produto tem que servir à prefeitura, não pode ser deslocado para outro órgão. Por conta disso, então, agora a justiça decidiu por bem afastar esse secretário, até para não atrapalhar as investigações que continuam. O secretário ainda não foi condenado, as investigações continuam, inclusive, nesse momento, ele tem amplo direito à defesa e vai responder por essa situação agora com os seus advogados, mas ele pode ser, em seguida, quem sabe, julgado pela questão do peculato e também falsidade ideológica. O peculato é utilizar a máquina pública para tentar, de alguma forma, conseguir benefícios, que seria o fato de ele estar usando o carro da prefeitura para coisas particulares. E tem a questão da falsidade ideológica também, por ter adquirido pneus e colocado em outros locais e não em veículos da prefeitura. Juntamente com esse secretário, um servidor público também teria utilizado o carro da prefeitura para voltas particulares e esse servidor também está sendo investigado. Então, a gente continua acompanhando de perto essa situação no município de Bras do Norte, lembrando que tem o secretário, que agora foi afastado, né? É um ex-secretário, foi afastado do cargo para a investigação continuar e também o servidor da prefeitura também afastado, que agora também está sendo investigado. Nós continuamos acompanhando de perto essa situação e podemos ter novidades no próximo dia. Agora, claro que o GAECO fica com essa investigação e nós acompanhamos para saber a conclusão desse caso. Voltamos com vocês aí no estúdio.